Hoje eu acordei pensando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi uma carta de amor E com um buquê de flores te enviei O meu amor é sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar e tocar teu coração Te abraçar ao som desta canção Te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Hoje eu acordei pensando em você Querendo ver o brilho dos teus olhos Então eu escrevi uma carta de amor E com um buquê de flores te enviei Meu amor é sincero por você Preciso ver o teu sorriso Quero amar e tocar teu coração Te abraçar ao som Te abraçar ao som desta canção Te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração Um abrigo pro teu coração Um abrigo pro teu coração De te amar, te sentir, te tocar, te entender Estar perto de ti Como ninguém jamais Te amou, te sentiu, te tocou, te entendeu Quero ser pra você Um abrigo pro teu coração 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 Amém. Existe temporais Nosso amor Valdor nos fez Oh, 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 oh Somos o sol, somos o sol Sempre vou viver Por você Vou sempre voltar Sempre voltar Por você Nunca vou deixar te dizer Amo você Vou ouvir sua voz Vê seu sorriso Me sentir Mais perto de Deus Junto a você Rua em Deus Somos Rua em Deus Sempre vou viver Por você Vou sempre Vou sempre voltar Sempre voltar Por você Nunca vou deixar Nunca vou deixar De dizer De dizer Não vai 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 A estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não é do mal É o meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez Te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi É muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não é do mal Não é do mal Não é do mal Não é do mal É o meu coração Querendo te encontrar Se uma lágrima cair do meu olhar Não é do mal Não é do mal Não é do mal É o meu coração Querendo te encontrar Por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não leva só É o meu coração Eu só querendo te encontrar Me lembro bem Eu prometi Ser só teu e de mais ninguém Fazer você a dona do meu coração Eu me guardei Esperando te encontrar No momento exato em que te vi Já sabia que seria teu Não foi miragem Era você eu vi Assim tão linda Linda Me cantei com seus cabelos soltos Veio no ar Linda Linda Impossível ter você Somente no olhar Eu prometi Te guardar de todo o mal Dar meu carinho E tudo o que você quiser Vai ser assim Tudo tão real pra nós E o Deus do céu vai proteger Nosso grande amor Eu e você A vida inteira Será você pra mim Bem mais que linda 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 Nunca veio com seus cabelos soltos Nem pelo ar Linda 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 Me encantei com seus cabelos Impossível ter você Somente no olhar Impossível ter você Linda 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 Me encantei com seus cabelos soltos Pelo ar Linda 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 Impossível ter você Somente no olhar Linda 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 Me encantei com seus cabelos soltos Pelo ar Linda 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 Impossível ter você Somente no olhar Linda 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 Música 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 Mais ainda Foi a forma que encontrei de explicar Meu jeito de amar Nossas vidas São a prova de que Deus sabe cuidar De cada família Que sonha seus sonhos Que crê em seus planos Que sempre obedece o Pai Que sabe esperar Por sua vontade Somente onde Deus está Existe amor de verdade Nada é mais forte que o amor Só Deus sabe como eu te amo E tentar entender um sentimento assim É o mesmo que com ter um oceano Olho pra você Olho pra nós dois Vejo o nosso antes e o depois O que era pouco Deus multiplicou E até o meu amor por você aumentou Mais ainda Foi a forma que encontrei de explicar Meu jeito de amar Nossas vidas São a prova de que Deus sabe cuidar De cada família Que sonha seus sonhos Que crê em seus planos Que sempre obedece o Pai Que sabe esperar Por sua vontade Somente onde Deus está Existe amor de verdade Nada é mais forte que o amor Só Deus sabe como eu te amo E tentar entender um sentimento assim É o mesmo que com ter um oceano Olho pra você Vejo o nosso antes e o depois O que era pouco Deus multiplicou E até o meu amor por você aumentou Nada é mais forte que o amor Só Deus sabe como eu te amo E tentar entender um sentimento assim É o mesmo que com ter um oceano Olho pra você Olho pra você Olho pra nós dois Vejo o nosso antes e o depois Do que era pouco Deus multiplicou E até o meu amor por você aumentou Corri contra o tempo atrás do vento Me deixei levar, quase afundei na ilusão Ainda bem que você me achou Ainda bem que você me incendiou Você me tocou, ressuscitou os meus sonhos Você me tocou, trouxe vida ao meu deserto Agora eu sei, a razão da gente estar aqui O que nos faz diferentes dos anjos é o amor A possibilidade de amar, quero você Quero ser muito mais que seu melhor amigo Alguém que você possa acreditar Quero revelar meus defeitos sem ter medo Quero todo dia aprender a te amar Foi como se a gente soubesse que ia acontecer Só rolou certeza, a surpresa nem passou por perto Você me tocou, ressuscitou os meus sonhos Você me tocou, trouxe vida ao meu deserto Agora eu sei, a razão da gente estar aqui O que nos faz diferentes dos anjos é o amor A possibilidade de amar Esse amor me livrou dos meus espinhos Me levou pro paraíso Me levou pro paraíso Me ensinou a ser feliz Agora eu sei, a razão da gente estar aqui O que nos faz diferentes dos anjos é o amor O que nos faz diferentes dos anjos é o amor A possibilidade de amar Quero você Quero você Fico aqui sonhando acordado O tempo passa O tempo passa Eu não tiro você do pensamento Sentimento aqui bem guardado Gosto do teu abraço E o teu perfume no vento Meu coração não cansa de te amar Assim cada vez mais O melhor sonho Eu encontro em você Tanta paz Vou pedir ao nosso amigo salvador Quero estar contigo Seja onde for O Criador fez assim Desenhou você pra mim Me brilho no olhar Por isso eu vou cantar assim Ah, eu te amo Quero ficar do teu lado Pra sempre te amo Ah, eu te amo Quero ficar do teu lado Pra sempre te amo É ter mais apaixonados Pra sempre te amo Vou pedir ao nosso amigo salvador Quero estar contigo Quero estar contigo Quero estar contigo Seja onde for O Criador fez assim Quero estar contigo Quero estar contigo Desenhou você pra mim Pra sempre te amo Ah, eu te amo Quero ficar do teu lado Pra sempre te amo Quero ficar do teu lado Pra sempre te amo Quero estar contigo Quero ficar de bem Quero ficar do teu lado Eu sei, nesse mundo é tão difícil caminhar Tenho esperança de você voltar Não vale a pena, o mundo é fugaz Sou teu escudo, é só voltar atrás Eu sei, muitos dizem que não dá mais pra voltar Não, não dá, não tem jeito, ele não vai te aceitar Mesmo distante, eu tenho você Não te deixei, minuto sequer Então, é tempo de parar Chegou a hora de voltar Eu sou teu pai, sou teu melhor amigo Não vou te rejeitar jamais Eu sei, muitos dizem que não dá mais pra voltar Não, não dá, não tem jeito, ele não vai te aceitar Mesmo distante, eu tenho você Não te deixei, minuto sequer Ou então, é tempo de parar Chegou a hora de voltar Eu sou teu pai, sou teu melhor amigo Não vou te rejeitar jamais Não, não dá, não tem jeito, ele não vai te aceitar Cada vez que eu olho pra trás Vejo o cuidado de Deus Vejo o cuidado de Deus Lembro com carinho o dia Que eu conheci você Hoje eu te respeito demais Vejo a falta que você faz Vejo a falta que você faz Não demore tanto assim A me procurar Não mandei me conquistar Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade Temos que escolher canções Temos que escolher canções pra cantar pro Senhor Não espero perfeição Quero teu amor Não abro mão de você Não abro mão de você Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar sua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade Temos que escolher canções pra cantar pro Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não espero perfeição Quero teu amor Não abro mão de você Não abro mão de tudo Que Deus revelou Que Deus revelou Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar Tua mão E nada mais vai impedir Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos prova do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar Tua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Tua mão Tua mão É difícil pra contar de saber Ou dizer que alguém já nos perdoou Como posso descansar Se só o coração é quem pode dizer Estou livre para amar Estou pronto pra te ajudar Estou livre pra te dizer Que eu amo você E vamos juntos andar Estou livre pra amar Estou pronto pra te falar Que hoje eu acredito Sim, acredito no poder do amor Que ele deu pra te perdoar Eu acredito Sim, acredito no poder do amor Pois Jesus me salvou O mal que estava aqui O mal que me feriu O mal que estava aqui O mal Estou entrelaçado Ele está nos perdoados Se não ouvi alguém bater Ouvi alguém bater Perdido pra entrar Pra me socorrer Deixei Deixei a luz Quebrar Do amor Eu acredito Sim, acredito No poder do amor Que ele deu pra te perdoar Eu acredito Sim, acredito No poder do amor Que ele deu pra te perdoar Eu acredito Sim, acredito Sim, acredito No poder do amor Que ele deu pra te perdoar Eu acredito Eu acredito Sim, acredito No poder do amor O que eu sinto por você Não é meu Vem de Deus É pra você Cada verso Que eu componho Porque você Você é meu sonho Teu sorriso Na memória Me faz bem Teu olhar Me encanta Como ninguém O teu falar pra mim É doce Feito mel Eu vou amar você Presente de Deus Se eu pudesse Se eu pudesse Contaria As estrelas Pra te dar O universo pararia Só pra ver você passar Te amo Te amo O tempo que preciso for Meus sonhos Mais lindos Meu amigo Meu amor Eu sei Que nada Apaga O que existe entre você e eu Eu vou gritar Eu vou gritar Pro mundo inteiro Meu coração é teu Teu sorriso na memória Me faz bem O teu olhar O teu olhar Me encanta Como ninguém Se eu pudesse Contaria As estrelas Pra te dar O universo pararia Só pra ver você passar Te amo Te amo O tempo que preciso for Meus sonhos Mais lindos Meu amigo Meu amor Eu sei Que nada Apaga Que nada O que existe entre você e eu Eu vou gritar pro mundo inteiro Meu coração é teu O meu amor Oceano Sentimento que não vai ter fim Deus arquitetou Passo a passo Desenhou você Pra mim Te amo Te amo Espero Que o tempo que preciso for Meu sonho Mais lindo Meu amigo Meu amor Eu sei Que nada Apaga O amor Entre você e eu Vou gritar pro mundo inteiro Meu coração é teu É teu Te amo Te amo Te amo Amém. 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 O seu jeito de ser, me faz sonhar, os teus olhos se abrir, meu sorriso se abrir, como é bom dizer, amo você. Amém. Aconteceu pra mim, Deus me abençoou, encontrei meu grande amor, amanheceu num lindo lago azul, eu acordei sorrindo, lindas flores colorindo, você é meu sonho que se fez real. Amém. 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 Com os olhos do coração Me enxerguei além do que eu posso ver E te encontrei, meu amor Foi preciso esperar O tempo certo, pois Deus Tinha um plano pra nós Uma constelação Infinita e velha Sintetiza a grandeza Do que eu sinto por você O nosso amor é o dom de Deus Não busca interesse Mas o amor, o nosso amor Vai muito além Do que unir dois corações É uma aliança com Deus Quando a melodia do amor Encontrou palavras em sua voz Eu pude compor a canção Foi preciso esperar O tempo certo, pois Deus Tinha um plano pra nós Uma constelação Infinita e velha Sintetiza a grandeza Sintetiza a grandeza Do que eu sinto por você O nosso amor O nosso amor é um dom Muito além Do que unir dois corações É uma aliança com Deus É uma aliança com Deus O nosso amor O nosso amor é um dom de Deus Não busca interesse É uma aliança com Deus 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 O que é isso?